Esse aqui é o meu cachorrinho Hulk. Fala oi pra câmera cachorro. Fala oi. Por que você não quer olhar pra câmera? Você não é nem um pouco fotogênico, né? Não é que você não é um pouco fotogênico, cara? Olha aí. Tá tímido? Tá tímido, né bicho? Tá tímido, né Hulk? Deixa eu passar a mão na sua cabeça. Vou pegar no meu celular novo com mão de cachorro. Que horrível, né? Tudo bem. Isso é limpinho, né? Faz quanto tempo que você não toma banho. Tudo bem. Esse é meu cachorrinho aqui. Bonitão, né? Convive entre as parceiras dele, as galinhas. Oi cachorrinho. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem? Diz oi pra câmera. Olha o olhar triste dele. Tudo bem. É só isso mesmo. Fazer o que? Não é o cachorro dos mais... Fotogênicos. Ah, beleza.